É num contexto como este que é essencial falar sobre a liberdade de escolha, um direito mais do que fundamental, que continua a ser de luta e de conquista. A liberdade de escolha, por exemplo, no aborto, é uma batalha que ainda não está totalmente ganha, onde deve ser dada uma opção às mulheres e não a considerar uma obrigação, como muitos querem transparecer. É inconcebível que em pleno século XXI as mulheres não tenham autonomia sobre os seus próprios corpos e não possam livremente tomar as suas próprias decisões reprodutivas. Luto, tal como todas nós, de forma a poder garantir que tenhamos um acesso seguro, legal e digno à interrupção voluntária da gravidez, respeitando a dignidade e os direitos humanos. Deste modo, não é admissível que se esqueçam os direitos das mulheres, que continuam a ser violados em variedíssimos contextos. A igualdade de género é a pedra angular da nossa sociedade e de uma sociedade justa que procuramos erguer diariamente. Temos de trabalhar, todas e todos, para eliminar qualquer forma de discriminação e de violência contra as mulheres, garantindo oportunidades iguais em todas as esferas da nossa vida. O 25 de Abril não é apenas uma página da história, mas sim um compromisso de renovação com os ideais da liberdade e da justiça. Como jovens socialistas, temos o dever e a responsabilidade de continuar a lutar por um mundo e um Portugal mais justo e igualitário.